É hora de Simoneto aqui no Feminíssimo. Eu não fico tão à vontade, fico tão sentada até lá mesmo. Tá em casa, Camille, tá em casa. Não, mas a Simoneto todo mundo se sente em casa, não é, João? Pelo atendimento de vocês, que é tão carinhoso para todo mundo que vem aqui na loja, para os clientes. E as pessoas sempre vivem experiências aqui na loja. E eu acho que essa é a ideia de vocês, né? Sim, ontem a gente teve um workshop aqui. O pessoal toda vez que vem na loja fica encantado, né? Fica surpreso que a gente tem realmente uma preocupação nos nossos orgulhos de mostrar realmente aquilo que a gente tem para oferecer. Sim, não é aquele lugar que tu entra e já está louco para ir embora. Não, exatamente. A gente é tão agradável que a gente gosta de ficar e ficar assim à vontade como eu estou. Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante para quem está fazendo, quem vai fazer os seus móveis. O do porquê a gente procurar uma loja que trabalhe, uma fábrica, não é, que trabalhe com móveis sob medida e não procurar o marcineiro. Nada contra o marcineiro. Mas as vantagens que a gente tem ao fazer essa escolha, né? Exatamente. A gente tem profundo respeito pela marcenaria tradicional. O Urgão do Sul é um estado tradicional nessa parte de marcenaria. Mas o que a gente entende é que são propostas diferentes, né? Sim. Que muitas vezes na cabeça do cliente fica difícil dele decidir, né? Se ele está procurando muitas vezes um produto mais artesanal, que é o que o marcineiro consegue oferecer. Ou se ele está optando por um produto que ele tem uma precisão de construção muito maior e que ele pode contar com garantias maiores. É isso que eu ia dizer. Além da garantia, que é uma coisa que o marcineiro artesanal não... Exatamente, né? A marcenaria tradicional trabalha com uma estrutura às vezes mais enxuta. E o que acontece? Quando eu falo em garantias, não é só uma questão da garantia do produto, né? Mas é uma garantia de pós-venda. Sim. É uma garantia de sucesso do cliente por conta das etapas serem muito bem definidas. Vou dar um exemplo. Muitas vezes numa estrutura menor, o projetista, ele faz o projeto. Ele confere, ele faz a medição. Ele se envolve em muitos processos. Aqui na CIMONETO, por exemplo, o projetista projeta, o conferente confere, o medidor mede. Então, a chance de sucesso do planejado, lá no final dar tudo certo, é infinitamente maior. Sem falar, a estrutura que a gente tem depois de tudo montado, que é a nossa estrutura de pós-venda. Ou seja, a gente fazer uma assistência, fazer uma visita para o cliente de pós-venda, ela não interfere nas outras etapas como pode acontecer com uma estrutura mais enxuta. Então, é justamente aí que o cliente ganha em relação à segurança, à tradição, e ao mesmo tempo ele ganha na precisão. São máquinas bem grandes, né? São máquinas milionárias, que fazem um corte muito preciso, com acabamento de fita de borda ideal, com a cola POR, que é a melhor cola do mercado. Então, tudo isso, ele faz com que o móvel fique mais durável. Não, e sem falar que o móvel sai, que não tem surpresas, ele sai exatamente como tu disse no projeto. Exatamente. Então, o processo, ele é industrializado, ele tem uma precisão no corte, na furação, no acabamento, na embalagem. Claro. Que a gente não pode esquecer que, muitas vezes, a forma de transporte, né, ela pode impactar no resultado final. Então, a indústria possui caminhões próprios, a Simonetta e o Porto Alegre possuem caminhões próprios também. Então, a gente não terceiriza nenhum processo, né? Os montadores são montadores contratados. Então, tudo aquilo que o cliente se encanta a ver na loja, a gente precisa ter processo justamente para que aconteça lá na casa do cliente. Não, e não é para menos que a Simonetta dá 5 anos de garantia no seu produto. Total. Para tu dar 5 anos de garantia total, tu tem que ter muita confiança na qualidade do que tu está oferecendo para o cliente, não é, Jato? Exatamente. E um diferencial, que ele é um diferencial, inclusive, nas lojas do projeto, que é o quê? Que é a nossa assistência técnica vitalícia, que durante toda a vida útil do móvel, qualquer tipo de intervenção do móvel, ele é sempre custo de mão de obra. Então, vamos supor, passou 5 anos da garantia, você precisa trocar uma ferragem, é cobrado apenas o custo da ferragem e a mão de obra, que muitas vezes é cara e difícil de achar, é difícil de achar quem faça, no nosso caso, ela é gratuita e nós temos um setor somente para isso. O nosso cartão de visita é o móvel da Simonetta, uma casa do cliente, em excelentes condições, depois de 10, 15, 30 anos. Então, assim, vai investir o teu dinheiro, vai fazer o móvel dos teus sonhos, ou a casa dos teus sonhos, porque esse moneto pode fazer a casa inteira, vai em quem entende o assunto, em quem pode dar garantias e quem tem uma estrutura já preparada para lhe atender em todos os sentidos. São duas Simonettos aqui em Porto Alegre, uma no Plínio Mall, aqui na Plínio Brasil Milano, e outra na Avenida Ipiramia, ambas com estacionamento e essa recepção super calorosa que a gente recebe nas lojas.